Fala, agentes boas, beleza? Mais uma tarde de sexta, mais um papo de sexta com o poder da conveniência Omnichannel no atendimento. E no primeiro capítulo que a gente tem comentado aqui, tem alguns trechos bem legais e nesse ele fala do CERN, do centro do que é oferecer o atendimento Omnichannel para o teu cliente. E olha só o trecho que ele fala. Para começar a mostrar como é possível, como é possível oferecer esse atendimento conveniente, vamos aprofundar em diferentes momentos e a partir de agora, o tripé que sustenta todas as teorias e práticas que serão apresentadas, a integração, a conveniência e o atendimento humanizado. Sem o desenvolvimento dessa base, é impossível oferecer um atendimento que preza pela excelência e a geração de valor. Perceba que somente pela integração, que possibilita o alcance da conveniência, é possível realizar um atendimento humanizado, personalizado e eficiente. Vejam, o porquê da integração? Muitas vezes a gente fala inteligência artificial. Inteligência artificial só funciona com dados. Dados muitas vezes estão dentro dos sistemas da sua empresa. Então antes de pensar na inteligência artificial, a gente tem que pensar na quantidade de histórico, dados, informações, serviços que você pode prestar de forma automatizada a partir de uma simples integração do teu sistema com os canais de atendimento. Então a geração do boleto, a marcação de uma visita, a confirmação de um protocolo, a confirmação de uma autorização, isso são todas coisas possíveis de serem integradas entre o teu sistema e o canal de atendimento. Segundo ponto que ele traz aqui é a conveniência. Por que a conveniência? Porque quando você automatiza esse processo, o cliente deixa de exigir, deixa de necessitar da interação humana da tua empresa para resolver coisas que para ele são importantes. Então oferecer essa conveniência, essa facilidade a qualquer hora do dia, depende muito mais dessa interação, dessa integração entre sistemas do que qualquer outra coisa. E por que humanizado se a gente está falando de sistema até agora? Personalização é a questão. A humanização do atendimento online, ela passa muito pela personalização do atendimento. Quando eu chamo você pelo seu nome, quando eu entrego informações personalizadas, tuas, históricos, decisões feitas em função do que eu já conheço de você, eu estou personalizando esse atendimento. Mesmo que ele aconteça por um bot, mesmo que ele aconteça por um chatbot. E é então por isso que ele traz no final aqui, atendimento humanizado, personalizado e eficiente. Então olha só, essa tríade do atendimento conveniente, essa tríade do atendimento conveniente Omnichannel, é fundamental para a gente pensar dentro das nossas empresas. E é fundamental para você também continuar com a gente e entender que o atendimento Omnichannel é absurdamente importante para você e para a sua empresa. Esse aqui foi mais um papo de sexta. Comente, compartilhe, marque seus amigos que gostariam de saber mais sobre esse assunto e a gente está aqui sempre à disposição para conversar sobre ele. Valeu gente, um abraço e até a próxima sexta-feira.